Oi galera, tudo bem? Olha quem eu trouxe aqui hoje, Chantel. Gente, vou começar falando que a Chantel não é uma gata simpática, gente. Ó, ela fica querendo sair o tempo todo, ela não consegue ficar no colo. Eu trouxe a Chantel aqui hoje pra gravar a tag meu animal de estimação. É uma tag que vocês me pedem bastante, então, Chantel, tente aparecer um pouquinho. A Chantel nunca apareceu nos vídeos, eu acho. E ela tá super fofinha. Meu Deus, ela tá incomodada, ela não quer nem ficar no colo. E eu adoraria conseguir ficar com ela no colo durante o vídeo todo, mas... Impossível, gente. A Chantel é o bicho do mato. Então vamos lá começar. A primeira pergunta é, qual é o nome do seu animal de estimação? O nome dela é Chantel, e foi um nome, gente, que eu inventei, tipo, bem do nada. Eu queria uma gata com um nome diferente, e aí eu pesquisei alguns nomes de gato. Não tenho certeza se encontrei Chantel, ou se foi um nome, assim, que eu misturei com outro, mas depois eu vim descobrir que existia Chantel. Uma coisa meio bagunçada, eu queria um nome diferente pra ela, eu queria um nome bem elegante, assim, pra ela. Então eu acabei colocando de Chantel. A segunda pergunta é, qual é a espécie e raça dela? Eu acho que ela é vira-lata mesmo, eu peguei a Chantel numa casa de pet shop, assim. Eu tava muito querendo um gato, tipo, não importava se o gato era de raça e raça, eu só queria um gato. Às vezes a Chantel, ela fica muito peluda, tipo, no inverno, por exemplo, ela fica bem peluda, tipo, não sei porquê. Agora ela tá sem pelo, não sei o que aconteceu também. Mas ela não tem raça, que eu saiba. A terceira pergunta é, qual é a idade? Gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que a Chantel, ela tem uns três anos. Eu peguei ela no comecinho de 2012, eu acho, não sei se foi no comecinho ou no final de 2011. E eu acho que ela tinha uns dois meses ou três meses, no máximo, assim. Então, eu acho que ela tem uns três anos mesmo. A quarta pergunta é, como você o adquiriu? Então, gente, nem era pra ter pego a Chantel. Eu lembro que no final de 2011, eu peguei dois gatinhos, fui numa agricultura e tinham vários gatinhos lá. E eu peguei os gatinhos mais judiados, gente. Eu queria cuidar deles, eu só queria cuidar deles. E a que eu peguei pra mim, o outro ficou com o meu ex, que era um gatinho, que ele tá vivo até hoje, tá bem, que eu saiba. Ela ficou com uma infecção na pata e ela, tipo, tinha... Era bem novinha, gente, era bem bebê. Ela ficou com uma infecção na pata e ela morreu, tipo, depois de uns dias, sabe? Tipo, infeccionou muito e não deu nem pra levar, tipo, no veterinário, nem pensei que ela ia morrer, mas ela acabou morrendo. Foi bem triste. Eu fiquei muito, muito triste depois que ela morreu e eu acabei pegando outro bichinho, né, pra cuidar, porque senão aquela dor, tipo, não ia passar. Lógico que nada mais substitui o animal, gente. Nada substitui nada. Mas eu queria muito uma gatinha, então eu peguei a Chantel. Quinta pergunta, o que ela mais gosta de comer? Eu acho que ela gosta mais de comer essa ração aqui, ó, que é a ração de pastelzinho. É o que minha mãe costuma dizer, que é a ração de pastelzinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. E ela também gosta de whiskas em sachê. Tipo, por exemplo, eu tô comendo, jogo um pedacinho de frango pra ela, jogo um pedacinho de carne pra ela, ela não come, ela só come a comida dela e ela é muito chata com comida, gente. É uma garota muito chata. Quanto tempo você tem seu animal de estimação? Tem ela desde bebezinha mesmo. Se eu encontrar alguma fotinha da Chantel pequenininha, eu vou colocar aí pra vocês verem. Pergunta número 7. O que ela faz que é muito engraçado ou fofo? Uma das coisas que eu gosto que ela faça, que eu achei engraçado, é tipo, ela cutuca a porta. Na verdade, eu me irrito muito quando ela cutuca a porta, mas ela cutuca a porta, fica batendo até eu abrir com a pata. Daí eu abro e ela... Ela fica miando assim, como uma doida. Ela precisa dizer pro mundo todo que ela está ali. Pergunta número 8. Qual é a sua relação com o seu animal de estimação? Ah, é uma relação de muito carinho, sabe? Geralmente as fêmeas, elas são mais carinhosas. Mas eu queria muito ser mais próxima dela. Mas ela é muito bicho do mato, gente. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê, porque eu sempre cuidei dela com muito amor. Mas ela é muito selvagem, sabe? Tipo, ela não dorme comigo, ela não gosta de ficar no colo, ela não gosta muito de carinho, sabe? Acho que ela enjoou. Mas eu queria muito que ela fosse um gato de colo, sabe? Tipo, aquele gato que dorme com você, que dorme no seu pescoço, que dorme na sua cabeça. Que fica fazendo um monte de coisa engraçada. Mas a Chantel é muito quieta. Pergunta número 9. Situação engraçada que aconteceu entre vocês? Não tem muito, assim, uma situação específica que eu me lembro. Eu acho que as que eu me lembro é... Tipo, a gente tá brincando assim na cadeira. Tipo, ela fica na cadeira assim. Aí eu fico colocando o dedo assim. Eu já até postei vídeo no Instagram. E ela fica assim, tipo, toda... E às vezes, assim, que ela começa a miar e eu começo a miar junto. E a gente parece que tá conversando na língua dos gatos. Então, são situações engraçadas. A última pergunta que é a número 10. Alguns apelidos, nome que você chama seu animal de estimação. Eu costumo chamar a Chantel de múmia. Não me perguntem por quê. Eu chamo ela de múmia. Eu chamo ela também de dona gatinha. Tipo, toda vez, todo dia que eu acordo, eu falo... Bom dia, dona gatinha. Então, ela é a minha dona gatinha. Que eu amo e gosta muito de receber carinho. Só que não. A Chantel parece que tá triste. Só que não, gente. Ela é assim mesmo. Ela fica... Impaciente o tempo todo. Olha a cara de tédio da criaturinha. Ela é a minha múmia. Minha dona gatinha também. Não lembro mais do outro apelido, gente. Bom, galera. Então, esse é o vídeo. A Chantel realmente não consegue ficar no colo. Ela fica cutucando a gente, ó. Fica aqui, Chantel. Nossa, ela não consegue. Tipo, não dá. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Chantel. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de ligar em gostei aí embaixo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.